As vezes ainda sinto Sonho contigo até sem querer É que o meu coração não quer entender Que é melhor assim que não tem nada a ver O quê? Outra metade de te ama e te adora Outra metade de mente precisa ir embora Estou com medo de ser feliz ou pra ver Porque dói, dói A gente é Aí eu me afasto e tento me distrair Pensar noutra coisa pra não me trair Sair com você pela última vez Como esquecer tudo o que a gente fez Metade de mim te ama e te adora Outra metade de mim precisa ir embora Estou com medo de ser feliz outra vez Porque dói, dói o quê? Eu me afasto e tento me distrair Eu me afasto e tento me distrair Mas vai, vai, vai Você sabe tão bem quanto eu Que dói, dói o quê? Eu me afasto e tento me distrair Eu me afasto e tento me distrair Estou com medo de ser feliz outra vez Porque dói, dói o quê? Porque dói, dói Ficar sem você Porque dói, dói Porque dói, dói Ficar sem você Aqui Aqui